Música 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 Vem Escapira ai Filma o capo Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Dois toques na bola, o mais rápido possível, põe o pé na bola, tá? Não deixa a bola parar, todo mundo ponta de pé no chão, ponta de pé toda hora ativo. Arrasou a bola, bora, bora. Outro sangue fácil. Também, arrabeu. Sérgio, 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 Sérgio. Sérgio, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Sérgio, Sérgio. Boa! 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 Mas aí está na venta! Boa! 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 Mais um, mais um, mais um, mais um.